Salve nação Ninja H, Nensaijin Games com você aqui, trazendo uma batalha aí contra o demônio do rancor, galera, é um esquema pra bugar ele, eu fiz, não sei como eu quis gravar um vídeo pra mostrar pra vocês aqui, que dá pra bugar o demônio do rancor, velho, não sei como que eu fiz, mas aí buguei ele aí, galera, dá uma olhada aí, ele ficou bugado, aí eu não quis matar daquele jeito, porque senão fica meio complicado, fica muito fácil, né, mas dá uma olhada aí, é um bug aí, eu não sei, é um bug do jogo, você consegue bugar o demônio do rancor aí, falou? Pô, até mais, fui! Não sei não, mano, é muito bugado, né? Fala buguinho, bosta! E aí E aí